Polícia indiana detém alegado o cérebro dos atentados de Gurajat em 2008. 00 A polícia indiana anunciou hoje a detenção em Nova Delhi de Abdul Subban Kureshi, o terrorista mais procurado da Índia e suposto cérebro dos atentados de 2008 no estado de Gujarat, Oeste, que provocaram 49 mortos e 145 feridos. 00 A polícia indiana detivemos o terrorista mais procurado da Índia, Abdul Subban Kureshi, que é também o cofundador do, grupo extremista, Endyamu Yedin, afirmou o subcomissário da polícia da capital indiana, Pramod Kusha, em conferência de imprensa em Nova Delhi. Kureshi foi detido na noite de sábado após uma breve troca de disparos na área de Gazipur, nos subúrbios da capital, onde ia encontrar-se com um colaborador, afirmou Kusha. Música Música Música